Bora já, bora jogar serviço aqui, mais um e vambora pro Rainbow Six? Bora Tô pilhado pra jogar Rainbow Six Você viu o vídeo lá, eu ensinando a jogar Rainbow Six? Eu vi, eu apareci tudo Ai meu Deus, eu rachei mano Se andar de bike vai morrer, hein Se andar de bike vai morrer, vou largar o dedo, hein Vou largar o dedo, maluco, cala lá, mó safado Quem é? O PH, né? Eu nada Tinha que ser o PH, né? Olha a minha roupa, como é que é, porra? Ninguém usa os shortinhos Ah não, era o... Não era eu não Porra, mas não tem graça, o Igor sabe o que tem que fazer Ah, eu não sei não, mulher Mas tu criou a porra Ah, foda-se É só correr atrás do checkpoint, caralho Mas aí você já sabe onde estão Oh, oh, oh Filha da puta, tá bom, né? Tá bom Só ele, não tem nada a ver com isso, não Quer dificultar o serviço? Beleza Não tem nada a ver com isso Equipado aqui É, viado Aí o PH vai ganhar, mano O PH vai ganhar, mano Peraí, vou matar ele Carma aí Ah, por quê? Não tô fazendo nada, porra Eu podia ter colocado as duas voltas Não Caralho Caralho, que bando filho da puta, mano Me derrubou Nossa, o PH tomou um capote lá É, tô com medo de vocês, porra Vai tomar vários capotes aí agora, seus cuzão E eu não tenho nada a ver com a história, hein Ó logo Ai, ai Olha lá, otário Caiu igual a batata Batatão louco Caralho, eu caí dentro da água amarela aqui Ó, sem matar, hein Aqui nos obstáculos é sem matar No chão tudo bem, mano Mas no obstáculo é, mano Já tá passando das partes mais difíceis É foda Aqui Ai, ai Tirei a chupeta na água, mano Não, não, mata não Deixa o coitado da água Conseguiu, ó Você é louco, mano Passar disso aqui Passar disso aqui é um sufoco Ai Ai, consegui Meu boneco é burro Ele cai toda hora, velho Seu boneco tem down, mano Otário Otário Vai ficar pra trás, mano Qual é seu level, mano Trinta e nove Que pena, hein Volta aqui, PH Tô chegando, hein Tô chegando, hein, PH Pode vir Olha o outro ali, de sniper Filha da puta Tem negócio esperando aí embaixo Ai, ai, ai Vai, ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre, corre, corre viado escapou. Ainda bem. Deixa eu deixar uma mina aqui pra esse viado quando ele vem passar aqui, tá fudido. Eu não consegui passar. Tá fudido, cuzão. Eu voltei a mina. Cara, é daquela hora eu tá, mano, pelo amor de Deus, o PH. Ô, PH, você tá subindo aonde? Tô seguindo tuas setas. Caralho, não é essa seta aí não, mané. Você tem que seguir o checkpoint, cara. Ué, eu tô seguindo tuas setas, porra. Essa seta aí é pra voltar, cara. Nossa, deu mó mole agora. Hum. Mal feito, galera. Meu boneco é burro, meu boneco é burro. Eu caí. Mal feito é minha bunda. Vem com essa, não. Eu falei que meu boneco é burro. Safado de vocês, gente. Vocês são safados. Cara, eu só tô ouvindo um barulho de bomba, cara. Ai, eu tirei uma chupeta louca aqui, mano. Ai, meu boneco é burro. Caralho, quase que ele me matou. Caralho, PH, deu muita sorte, mané. Como? Como que tu passou disso, mané? Tá lá. Não é normal. Deixa eu fazer uma thumbnail aqui. Eita, caí de boca. Caí de boca no pote. Caralho, roubei sem querer, viado. Sem querer eu roubei. Juro por Deus que eu roubei sem querer. Sem querer, sei. Aí, agora você tem que seguir a seta, né, pô? Juro por Deus, tinha que descer, mano. Eu acabei roubando sem querer. Tá gravado isso, mano. Tô escudindo no momento errado. Tá mesmo, tá gravado. Você vai ver. Como é que foi sem querer o bagulho? Caralho, quase que eu fui na cara. Eu caio na casa do capeta. Eu volto na casa do capeta. Ai, viado. Me mata, não. Cotou na cara o checkpoint, filho da mãe. Mata ele, mata ele, mata ele. Tô sem visão. Não, eu não, eu não, eu não, eu não. Otário, morreu. Ó o PH passando isso aí, trouxão. Ai, caralho. Boneco não sobe, boneco. Tomando o pote, cuzão. Caralho, eu não sei o que tinha, irmão. Ai, bosta, caí. Merda. Mata o PH, mata o PH, mata o PH. Não, eu não, eu não, eu não, eu não. Ele vai matar todo mundo ali agora. Ô, viado, para aí, ó. Vou parar, vou parar. É que eu não consigo passar, meu boneco é burro. Não, agora tem que matar ele. Eu vou ficar na frente dele. Mas eu tava na frente, eu vi com essa não. O PH, o André, o Ariel me desesperou. Ai, meu boneco não dá nem ré de bike, é mole? Nem ré? Quer dar ré no kibe, fi? Ai, só no seu. Mano, essa corrida é minha, quem tem que ganhar sou eu, você tá ligado, né? Cara, eu não sei o que tem que fazer. Pé daí, ô, PH, mete o pé daí, PH. Eu sei o que tem que fazer, eu não sei, porra. Ai, PH errou o caminho. Agora aqui é quem chega primeiro, mano. Bora lá, não pode matar, não, hein. Caralho, eu tô quase caindo. Eu tô desesperado aqui também. Pula, pula, totó, pula, totó. Ai, ai. Ô, filha da puta. Ué, Ariel, pula, não, Ariel. Ah, Ariel, o que que o Ariel fez eu fazer, velho? Na moral, vai ser errado. Caralho, que porno, mané. Ei, nossa, errou. Não, 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 não. Ai. Por que que você tá subindo aí, mané? Ah, tá, você já tá fazendo o caminho todo. Ah, beleza. Vou me vingar em tudo aqui agora. Caralho, eu só te matei três vezes. Já é a quarta vez que você me matou. Tá bom, vou deixar você vindo. PH, você tá me olhando? Tô. Olha isso. Ah, não foi agora. É porque eu tava olhando. Essa parte invisível que é chatona, né, mané? Sim. Foi fácil fazer? Demorou quanto tempo pra fazer? Ai. Você tá mirando em mim, né, safado? Demorou. Cara, eu acho que uma hora e pouca. Não tá de cagar da porra. Preferiria não ficar sabendo disso. Vai, mané. Agora eu vou deixar. Vai, na moral. Agora eu vou deixar. Vai. Ó. Sobe nesse bagulho e desce. Não, não mira em mim não. Eu vou te matar. Eu nem tô... Ah. Eu nem tava... Você tá mirando em mim que eu tava olhando. Tu é safado. Eu ia me matar e eu ia ter que andar esse aqui tudo. Vocês não fazem ideia do caminho do caralho que eu tenho que fazer pra chegar. Aqui. Ah, fio da mãe. Toma também, trouxa. Ah, olha esse. Vai chupar a NIC. Vamos fazer uma coisa aí de super agora pra ver como é que é. Ah, eu não tenho carro super.